Vou te contar, hoje em dia tem programa de afiliados para tudo. Se eu quiser fazer o unboxing dessa cadeira game aqui e querer vender ela, eu tenho um programa de afiliados onde eu posso pegar um link e estar recomendando para as pessoas. Se eu quiser recomendar esse microfone aqui, eu tenho um programa de afiliados para poder ganhar comissões em cima das vendas deles. Se eu quiser recomendar um livro que eu estou lendo para quem me acompanha, eu tenho um programa de afiliados para poder ir lá me afiliar, gerar um link e mandar para a pessoa e ganhar comissões. Por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para você mais de 5 sites de programa de afiliados para você poder ganhar dinheiro na internet. Fala aí, tudo bom? Já que eu sou o Santos aqui. Antes de eu começar a mostrar esses sites aqui na tela do meu computador, ainda estou aqui meio que improvisado na casa nova, me mudei aqui. Então, ainda vou arrumar aqui o meu cantinho de trabalho ainda. Estou bem improvisado aqui. Mas, claro, sempre trazendo conteúdos para você que me acompanha aqui do canal. Caso você seja novo aqui do canal, faz o seguinte. Tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí. Clica nele e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu estou sempre falando sobre marketing e tal, você ganhar dinheiro pela internet. Tudo que envolve você ganhar dinheiro na internet, trabalhar em casa. Eu sempre trago aqui para o canal. Então, se você tem interesse nesse assunto, tem que ser inscrito no canal para não perder nada. Ativar o sininho e também deixar aí o seu like no vídeo para ajudar esse vídeo aqui a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Tenho certeza que esses sites que eu vou te mostrar aqui para você ganhar dinheiro na internet, e é dinheiro de verdade. É ganhar dinheiro trabalhando, tá? Não é dinheiro fácil, não. É dinheiro trabalhando, dinheiro de verdade mesmo. Muitos deles aqui eu ganho grana. Eu vivo na internet através de muitos sites que eu vou te mostrar aqui. E por isso que pode realmente mudar a sua vida, é claro, você se comprometendo, beleza? Então, sem mais delongas, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar aqui esses sites. O primeiro site aqui que eu estou na tela do meu computador para te mostrar é a Hotmart, né? É o principal site que eu trabalho, né? Juntamente com a Monetiz, que eu vou te mostrar logo após, tá legal? A Hotmart é um site de afiliados e produtores, né? Você consegue, por exemplo, se afiliar a um produto digital. No caso da Hotmart, ela trabalha somente com produtos digitais. O que é que são produtos digitais, Jefferson? Jefferson, curso online, e-books, planilha, tudo que seja enviado de forma digital, tudo que seja enviado por e-mail para a pessoa, a Hotmart trabalha. Então, você consegue aqui se afiliar a algum produto de algum assunto que você domina ou que você goste de falar. Você pode criar uma estratégia de vendas para vender algum produto desse. São milhares de produtos que tem aqui dentro. Você pode fazer uma pesquisa mais a fundo aqui, né? Eu tenho vídeos aqui no canal mostrando mais detalhes sobre a Hotmart. Esse vídeo aqui, no caso, é só para te apresentar os sites de afiliados, de programas de afiliados para você ganhar dinheiro, tá legal? Mas você pode pesquisar aqui e promover o produto que você quiser. E como eu sempre falo, né? Para você fazer vendas dos produtos, você precisa aprender uma estratégia de vendas. Não é somente aqui, fazendo cadastro na Hotmart e cruzando os bracinhos que vai ganhar dinheiro, não. Tem que trabalhar, beleza? Então, esse é o primeiro site que eu quero mostrar para você aqui, para você ganhar dinheiro como afiliado. Segundo site é a Monetize. A Monetize também tem o seu programa de afiliados, né? Um site aí para afiliados e produtores. E aqui, o diferencial da Monetize é que você consegue trabalhar tanto com produtos digitais como com produtos físicos, né? Se você vir aqui, ó, aqui do ladinho tem físico e digital. Então, se eu quiser trabalhar com produto físico, eu posso vir aqui e promover algum produto, né? São centenas, milhares de produtos aqui dentro aqui, de vários assuntos diferentes, tá legal? E se eu me afiliar, pegar o meu link de afiliado e trabalhar ele, né? Divulgar ele e fazer com que pessoas acessem esse meu link de afiliado, as pessoas comprando, eu recebo a minha comissão. Tá legal? Então, a Monetize aí, juntamente com a Hotmart, são dois sites que eu trabalho muito. São os dois principais, as minhas principais fontes de renda, venda Hotmart e Monetize. Não é porque são melhores que os outros, não. É porque foram os que eu comecei a trabalhar, então, eu achei produtos dentro deles que têm mais a ver com a minha audiência, que eu me interessei mais para promover e por isso que eu trabalho com elas, tá legal? Eu sempre falo que o mais importante é o produto que você vai promover. A plataforma é em segundo plano, o mais importante é o produto. Se você se identificar com um produto, for um produto bom que vai ajudar as pessoas, que esse é o pensamento principal, sempre pensar em ajudar as pessoas, se aquele produto vai resolver o problema das pessoas, então, é um ótimo produto para você trabalhar, independente de qual plataforma estiver. Mas a Monetize tem esse diferencial de ter produtos físicos e digitais, né? O que acontece quando você vende um produto físico? Você fez a venda, fique tranquilo que o próprio produtor, junto com a Monetize lá, faz o trabalho de enviar o produto para a pessoa. O seu trabalho é apenas levar tráfego ou pessoas para a página de apresentação através do seu link de afiliado. Outro site aqui de afiliados é a Bripe. A Bripe também é um site de afiliados onde trabalha com produtos digitais e produtos físicos. Um site muito bom também para você poder se afiliar a algum produto e promover. Como eu sempre falo, o que mais importa é o produto que você vai promover e se afiliar. Se ele está na Bripe, você se identificou, você gostou, show de bola, tá bom? É isso que importa. Aqui tem TV Box, tem muita coisa legal aqui, tanto digital como físico, você pode promover e ganhar sua comissão também através da Bripe. Outro site aqui também é o site da Eduz, que tem agora essa nova aba aqui, a Select, que é uma aba onde tem os produtos para a gente poder se afiliar. Vários produtos aqui também. A Eduz também é um site que trabalha com produtos físicos e digitais. Então você pode dar uma olhadinha aqui nesses produtos aqui. Tem muita coisa legal para você promover aqui também. Eu tenho vídeos no canal falando sobre a Eduz, mostrando essa nova aba dela aqui, que é muito legal para você poder aprender a trabalhar, a saber qual o seu link de afiliado, beleza? Todos esses sites que eu vou mostrar aqui para você, eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar a sua vida aí, tá bom? É para você não precisar ficar anotando tudo aí. Eu vou deixar na descrição, você depois dá uma olhada aí abaixo do vídeo, tem a descrição para você abrir. Eu vou deixar o link desses sites para você olhar um por um e ver qual que você se identifica para você poder começar a trabalhar com ele, começar a entender melhor como que funciona, beleza? Outro site aqui também que eu trabalho é a HostGate. De repente você é uma pessoa que trabalha com blog, com sites, essas coisas todas. E se você quiser promover isso para a sua audiência, de repente você faz um trabalho para quem tem interesse nesse assunto, é também, a HostGate também tem esse programa de afiliados, né? Não é o meu foco principal, mas eu já recebi umas comissõezinhas aqui, ó. Já recebi aqui R$550 em comissões de alguns vídeos que eu tenho aí no YouTube, né? Falando sobre sites, sobre domínio, hospedagem, sobre a HostGate. E eu deixo meu link de afiliado lá e quando a pessoa contrata uma hospedagem ou alguma coisa, eu recebo minha comissão aqui. Então, é mais um programa aí de afiliados que você pode trabalhar caso você trabalhe nesse assunto. Eu sempre falo o seguinte, hoje em dia, para tudo tem programa de afiliados. Como eu falei na abertura do vídeo, né? Qualquer coisa que eu tenho aqui, se eu quiser promover, tem um programa de afiliados para eu poder gerar um link lá e vender e ganhar comissão em cima desse produto. Então, tudo que você faz hoje em dia aí, se você pensar direitinho, você poderia sim promover aquilo, você poderia criar um canal no YouTube. Eu sou muito fã de trabalhar com o YouTube, né? Uma mídia gratuita, só que você pode trabalhar de forma gratuita ali, de forma orgânica. Então, você pode criar um canal no YouTube para poder promover um produto aí que você já tem na sua casa e que você usa, que você é expert. Um curso que você já fez e gostou e ele está nessas plataformas. E você pode dar dicas sobre aquele assunto e promover também com o seu link de afiliados e ganhar muitas comissões, tá bom? Então, é isso que eu faço aqui com esses programas de afiliados, quando eu vejo que dá para poder indicar para a galera que me acompanha, para poder ajudar eles principalmente. O intuito principal é ajudar e, por consequência, eu ganho dinheiro com isso, tá bom? Outro site aqui é a Amazon. A Amazon é um site aqui que tem produtos físicos e digitais também. É muito forte nessa parte de produtos físicos e tem de tudo aqui dentro. Como eu falei aqui, cadeira gaming. Por isso que eu falei aqui, se eu quiser pegar essa cadeira e fazer um unboxing dela, eu posso procurar na Amazon, por exemplo, ver se tem alguma cadeira parecida e deixar o meu link de afiliado lá para a pessoa comprar. Então, tem muita coisa aqui interessante aqui dentro. Você pode fazer seu cadastro, ver como é que funciona o programa de afiliados dela e poder promover produtos de internet aqui. Tem muita coisa bacana aqui dentro, coisa que, de repente, você tem aí. Poder fazer um vídeo, um unboxing, gravar ali mostrando o produto e tal e deixando seu link de afiliado e fazendo muitas vendas e ganhando comissões. Claro que essas plataformas aqui, como a Amazon, a comissão geralmente é mais baixa do que a Hotmart, Monetize, Eduz, por exemplo. Mas, mesmo assim, você fazendo uma quantidade de vendas legal, vale a pena você trabalhar caso você queira focar nisso, tá bom? Outro site aqui de programa de afiliados é a Magazine Luiza. Eu, antigamente, lá no início da minha trajetória no Marketing Digital, eu cheguei a fazer um cadastro na Magazine Luiza aqui para poder promover os produtos dela. Só que é aquela história, né? As comissões são mais baixas do que a Hotmart, Monetize, Eduz, por isso que eu optei em focar mais na Hotmart e Monetize. Mas, se você, de repente, eu mesmo já tive essa ideia, ainda não concluí, vou até passar a ideia para você aqui, né? Eu já tive a ideia de criar um canal no YouTube, só que por falta de tempo eu não concluí ela. Mas, eu tive a ideia de criar um canal no YouTube e fazer um box, né? Um box é o quê? Você gravar mostrando um produto, algo que você tem em casa. Por exemplo, eu tenho... Ó, vamos dizer aqui, ó. Vamos aqui para o site. Eu tenho uma cama box parecida com essa daqui. Eu poderia gravar um box porque muita gente, quando vai comprar alguma coisa, e eu mesmo faço isso, você também deve fazer isso. Antes de comprar, vai fazer o quê? Vai lá no YouTube pesquisar pelo produto. Se ele funciona, se ele é bom, como é que ele é e tal. E aí, a gente vê, né, que a pessoa mostrando o produto, abrindo, fazendo isso, aquilo. E eu mesmo, né, por exemplo, quando eu fui comprar a geladeira aqui para casa, eu fui no YouTube pesquisar sobre aquela geladeira. E aí, eu vi vários vídeos da pessoa mostrando a geladeira por dentro e tal, como que funciona. E aquilo ali me gerou um interesse para eu comprar e eu poderia comprar pelo link da pessoa. Então, isso que você pode fazer também, e eu tive essa ideia de criar um canal assim, fazendo um box de coisas que eu tenho em casa e que tem aqui disponível na Magazine Luiza, na Amazon, nesses sites, para poder deixar o meu link de afiliado lá e fazer muitas vendas. Então, por exemplo, você poderia fazer um review dessa cama aqui, ó. Vamos clicar nela. E aqui, ó, eu tenho a comissão, né, de R$18 aqui. Claro, conforme eu falei, a comissão é baixa. Mas, pela quantidade de vendas, você pode ganhar uma grana, sim, principalmente com estratégias dessa forma, como um vídeo no YouTube, que você faz uma vez só e ele fica lá trabalhando para você pelo resto da vida, tá bom? Então, tem aqui a Magazine Luiza, que é mais um site aí que tem programa de afiliados para você poder trabalhar e tem muitos produtos aqui dentro, tá bom? Outro site aqui é a Lomadi. A Lomadi também é um site, né, de produtos físicos. É um site onde tem, ela tem parcerias aí com várias empresas e você consegue poder promover produtos daquela empresa. Então, se você vir aqui, ó, em Anunciantes, por exemplo, você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, a ReHap e promover produtos da ReHap, né? Então, é um site também que você pode trabalhar, que tem um programa de afiliados muito legal e vai naquela mesma base aí dos outros dois que eu falei aqui. Aqui, né, a comissão é um pouco mais baixa do que a Hotmart, Monetize, por exemplo, mas mesmo assim vale a pena aí, caso você queira focar, né, fazer bastante vendas, legal? De repente você pode estar aí se perguntando, poxa, Jefferson, mas eu queria ganhar dinheiro na internet sem precisar vender nada, cara, não quero ficar vendendo, né, não quero ficar indicando coisas para pessoas. Como que eu faço, cara, para poder ganhar dinheiro na internet sem precisar vender nada, sem precisar ficar indicando alguma coisa para a pessoa? Eu tenho a solução para você aqui, mas antes de eu mostrar aqui, eu preciso que você deixe seu like nesse vídeo, tá legal? Deixa o like no vídeo aí, comenta embaixo o que você está achando do vídeo para poder isso me incentivar ainda mais a trazer conteúdos para você aqui no canal, tá bom? E eu vou te mostrar aqui o próximo site que eu consigo, eu ganho dinheiro com ele sem precisar vender nada. Isso é possível sim, beleza? Deixou seu like? Então, show de bola, vamos lá então. Esse site aqui, o YouTube, é onde você está agora nesse exato momento, porém, você está consumindo conteúdo aqui dentro, mas você poderia estar produzindo conteúdo e ganhando em dólares aqui dentro do YouTube através dos seus conteúdos. Como que isso funciona, Jefferson? Vamos lá, bem simples. Quando você cria um canal no YouTube, você pode se tornar parceiro do programa do YouTube, né, o programa de parceiros do YouTube e você gerar receita aqui dentro. Para você poder monetizar o seu canal, você precisa bater as métricas que o YouTube pede. No momento desse vídeo, o YouTube pede acima de mil inscritos no canal e mais de 4 mil horas de vídeos assistidos nos últimos 12 meses. Quando você bate essas métricas, o seu canal passa por uma avaliação, sendo aceito, começa a monetizar, começa a gerar receita. E como que essa receita é gerada? Através das propagandas nos vídeos. Essas propagandas que você acha muito chata, né, que aparece no começo do vídeo, no meio, no fim, são propagandas que o dono do canal está ganhando centavos de dólares cada vez que isso aparece para as pessoas. Então, assim, para quem é dono do canal, é ótimo. Eu não reclamo de nada dessas propagandas porque trazem uma renda bem legal. Então, quando você abre um vídeo aí, ó... Essas propagandas que aparecem geram centavos de dólares para o dono do canal. E eu vou te mostrar aqui, ó, eu tenho aqui na mesa estatística do canal, desse canal que você está aqui, ó, tá vendo? Na parte de receita, olha só, aqui eu botei no último 90 dias, ó, quase mil dólares. E é dólares, né? Se você botar aqui, ó, quase mil dólares, converter para reais, dá mais de 5 mil reais. Então, assim, vale muito a pena você poder criar um canal no YouTube. Não precisa você... Você não vai vender nada. Você vai ganhar dinheiro porque as pessoas estão assistindo os seus conteúdos. Por exemplo, você pode criar um canal aí de receita, de alguma coisa assim, mostrando que você já faz aí, que você já é bom em alguma coisa. E, cara, cada vez que as pessoas forem assistindo, depois que o seu canal for monetizado, você vai ganhando centavos de dólares. Isso vai juntando no final do mês e vai dando uma renda bem legal. Quanto mais visualizações no canal, mais você tem uma receita aqui dentro sem precisar vender nada. Só por gerar conteúdo dentro do YouTube. Então, é uma forma aí que você pode ganhar dinheiro caso você não queira vender nada. Claro que você vendendo, você vai estar ganhando muito mais. Pode ter certeza disso, tá bom? Ó, esses foram alguns sites que eu te mostrei aqui para você ganhar dinheiro como afiliado. Eu tenho outros aqui, ó, que eu ganho dinheiro como afiliado. Ó, por exemplo, o JivoChat aqui. Eu tenho lá no meu blog um chatzinho do lado, né, no cantinho, que, né, para poder conversar com as pessoas. As pessoas estão lá no meu blog, elas tiram alguma dúvida ali naquele chat. E eu percebi que aquele chat, o JivoChat, tem um programa de afiliados. E eu gravei vídeos no canal falando sobre ele, deixei meu link de afiliado. E eu já ganhei comissão também aqui, ó, desse, do JivoChat. Para você ver que tudo tem programa de afiliados. Por exemplo, a Egoi. Eu tenho vídeos falando sobre a plataforma Egoi, que é uma plataforma de e-mail marketing, né. Eu tenho vídeo no meu canal aí, vídeos antigos, falando da plataforma Egoi. E eles trazem vendas, comissões para mim até hoje. Eu percebi que a Egoi tinha programa de afiliados. Botei o meu link de afiliado lá na descrição dos vídeos. E eu ganho aqui, ó, até hoje em euros. Detalhe isso, eu ganho em euros, ó, 29 euros aqui de comissão. Ó, 30 euros, 2 euros, 30 euros. Mais aqui, ó, 2, 31, 1 euro, 2, 2, 20 euros. Olha só, eu ganho em euros, né. Se você botar o euro aí, eu acho que deve estar 7 reais e pouco. Então, assim, ganhar em dólar e ganhar em euro é uma maravilha. Se você conseguir programa de afiliados que te paga em dólar e em euro, é top demais, tá bom? Então, esse daqui, ó, esses dois últimos aqui, ó, Givochat e Egoi, é só para te mostrar que, às vezes, você já faz alguma coisa, você já tem um conteúdo ou você já é expert em algum assunto e você pode monetizar aquilo. Você pode gerar um link de afiliado, deixar lá e começar a ganhar dinheiro com isso, tá legal? Eu queria te mostrar aqui nesse site para você, ó, dar um despertar na sua cabeça e começar a ganhar dinheiro pela internet, né, sem mimimi, trabalhando, tá legal? Aqui não tem dinheiro fácil, não é, ah, clicando, não sei aonde, é, ganhar dinheiro vendo propagandas que você fica ganhando centavos lá, não. É ganhar dinheiro de verdade, você viver na internet. Claro que tem estratégias para isso, né. Existem estratégias para você poder fazer as vendas como afiliado, né. Eu já falei uma estratégia aqui que é o próprio YouTube. Você pode criar um canal no YouTube e começar a produzir conteúdo. Claro, não é da noite para o dia, não é amanhã que você vai sair fazendo vendas adoidado. Mas, você pode começar a gerar conteúdo naquele assunto, né, ser autoridade ali, começar a ter inscritos pessoas te acompanhando e aí, ó, recomendando o seu link de afiliado, você pode fazer, além de ajudar muitas pessoas, você pode fazer muitas vendas e um dia viver na internet, assim como eu vivo e muita gente aí vive também. E existem várias outras estratégias de vendas para você trabalhar como afiliado. Caso você seja iniciante, né, uma pessoa leiga no assunto, na descrição do vídeo eu tenho um mini curso gratuito, passo a passo do afiliado, que vai te ajudar muito. Tá na descrição, vai lá, se inscreve e baixa aí, né, acessa lá, porque eu tenho certeza que vai te dar um norte aí, muito legal, referente ao assunto de afiliados. Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conforme eu falei, na descrição eu vou deixar os links dos sites que eu te mostrei aqui para você dar uma olhadinha lá com calma e poder, de repente, focar em algum para poder trabalhar, tá legal? Vale muito a pena, com certeza. São sites que você consegue aí, todos eles aqui, você consegue transferir depois para sua conta, tudo direitinho, as suas comissões, né, são sites sérios para você trabalhar e ganhar dinheiro pela internet, tá bom? A única coisa que eu te peço em gratidão aqui é o seu like no vídeo, compartilha ele aí, ó. Você tem os grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, compartilha que vai ajudar muita gente a ganhar dinheiro na internet. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou desse vídeo aqui, desse site que eu te mostrei de programas de afiliados para você poder ganhar dinheiro pela internet, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!